Mais um vídeo de enxoval para casa da Xim E tudo aqui com vibes natalina A gente tem muita coisa dourada Só coisa linda de verdade E que realmente vale a pena, né Nicolas? Com certeza, a presença da voz do além aí O melhor comentarista do Youtube E humilde também Então é isso gente, um grande abraço Tá finalizando o vídeo? Meu Deus Então é isso gente, bora lá pro vídeo Ver tudo de bom E tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam imensamente bem no dia de hoje Então bora ver todo o enxoval para casa E Nicole, por que você tá fazendo tanto vídeo assim? Nós estamos pretendendo mudar de casa Alô? Estão vendo o diário de obra que tá rolando aqui nesse canal? Pois é, é pra lá que a gente talvez vai, né Nicolas? Com certeza, casa nova, vida nova É verdade Quer dizer, às vezes não É, não sei A gente tá fazendo uma... A gente tá fazendo uma renovação aqui dos materiais Enfim Vou mostrar pra vocês Começa por esse aqui, né? Que eu achei bem chique É, esse eu gostei Sobre os cupons, gente Eu vou deixar pra vocês vários cupons aqui na descrição do vídeo Eu não sei se eles vão funcionar para os produtos de casa Mas eu sei que para as roupas e para as outras coisas Todos os cupons que eu vou deixar na descrição desse vídeo pra vocês Eles funcionam e dão 15% de desconto É que pra produto de casa parece que a gente tinha retirado os cupons Mas eu acredito que agora na Black Friday vai ter muito cupons de desconto Então minha filha, já separa nos seus favoritos Se você gostou dessas coisas, não perde tempo E eu não poderia deixar de começar esse vídeo com esses talheres Utensílios culinários dourados Gente, é a cara da riqueza Olha isso aqui Não tem condições É aço inoxidável Brilha muito Inclusive vocês vão ver o Nicolas aqui, ó Tá vendo ele dando tchau ali embaixo? Pois é, gente Brilha demais É como se fosse um espelho isso aqui Não tem emenda nenhuma na colher Isso é super importante a gente olhar na hora que a gente vai comprar A outra dando dico de casa Mas é porque se tiver alguma emenda É um risco maior pra poder estar quebrando, né? E o aço dessa colher, gente Ela é bem grossinha aqui no cabo, ó Então ela não vai entortar com facilidade Porque às vezes a gente vai preparar o arroz Vai enfiar a colher lá E mesmo se o arroz não estiver duro A colher vai lá e entorta E essa aqui não vai ter esse perigo, entendeu? Porque olha só, gente, ó Bem grossinho Você pode até forçar aqui que não vai entortar Mas eu fiquei bobo de ver a variedade que tem São várias São várias peças Olha só, são 12 peças Esse aqui de pegar caldinho Esse aqui de uma concha, né? De feijão Feijão que dá até dó, né? Enfiar esse dourado e feijão, hein? É, sopa, caldo Você pode usar pra onde você quiser, né? Mas pode ter tom não A gente não gosta de usar Tentar aí é pra usar, entendeu? Olha só Tem essa aqui de cortar bolo maravilhosa Dá pra levar pra uma festa tranquilamente Muito chique Olha só Tem essa aqui bem quadradinha também, ó Nem sei pra que que é isso Também não Tem essa colher aqui também Eu acho que é de arroz São duas dessas aqui Tem essa aqui toda vazadinha, ó Essas aqui não tem aqui em casa, gente, ó Já usou dessas algumas da sua vida? Não, eu não sei E o pessoal que sabe pode comentar aí Pra que que servem essas aí? Caldo não é, né, gente? Porque se for pegar caldo Não tem aí, não Vai cair tudo Isso aqui é de macarrão Essa aqui eu sei E todas elas tem um cabo bem compridinho Porque igual eu disse pra vocês Essas aqui são pra cozinhar, né? Essa última aí é pra fritar ovo, ó Tem essa espátula vazada Igual vocês estão vendo Pra fritar ovo, né? E tem essa aqui, ó Olha o tamanho dessa colher Nem você sabe pra que que é essa? Não Também não Não faço a mínima ideia, gente Quem souber, fala aí Olha o tamanho dessa colher Perto da minha mão Vê se tem condições Igual eu disse pra vocês Todas elas são de ácido oxidado Vem 12 peças E todos os links dessas coisas Que eu vou mostrar pra vocês Estarão na descrição do vídeo, tá? Cole quanto que foi? Então, gente No dia que eu peguei ele no site Ele tava por 210 Você achou caro? Não, achei o preço bom Se for comparar aqui na nossa região É mais caro, né? Nossa senhora Um conjunto desse de 12 peças Seria uns 400 reais aqui na minha cidade E olha só, gente Na Black Friday Pode ser que esteja muito mais barato, sabe? E pode ser que esteja aplicando o cupom Se você gostou Não perde a oportunidade Marca nos favoritos Ou então adiciona no seu carrinho Porque vai que na Black Friday Um negócio desse sai por 150, hein, Nicolas? Aí vale muito mais a pena Aí eu vou pegar mais um, né? Pra dar de presente Vale muito a pena Casamento e tal E detalhe, só tem nessa cor? Desse modelo aí Só tem um dourado Mas tem outras opções Tem até no rosê, gente Na Shein tem uma variedade enorme Tchau, 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 tchau Agora eu vou mostrar pra vocês Esse conjunto aqui que eu achei o preço excelente R$112,00 E vou mostrar pra vocês E vou mostrar pra vocês como que ele é E aqui vem 24 peças E aqui vem 24 peças Ou seja, o dobro, né? Daquele outro ali Então essas aqui são talheres mesmo Sabe? De comer e tal E olha só, gente Tem esse detalhezinho aqui, ó Na ponta da colherzinha Olha só que coisa mais linda Só que eu imito mármore Só que é o seguinte Isso aqui, gente Tem que ter cuidado Isso aqui cai no chão Quebra, tá? Isso aqui é uma resina Então tem que ter cuidado dobrado Então pra você que é desastrado E tudo mais, né? Eu já repeio isso aí Mas eu acho perfeito Olha isso, gente Sério Pro Natal Como que fica bonito Igual eu falei Esse eu ainda acho melhor que o outro Porque cabe no meu bolso É mais barato Um desse aí Que já é um jogo completo, né? Tem garfo Colher de sobremesa Tudo É Ele vem com garfo Colher de sobremesa Faca Ó Ele é bem completinho Então tá aí a dica pra vocês Porque realmente tá valendo a pena, gente Ele tá com preço de Black Friday Igual eu disse 112 reais Tá barato de mão Um preço muito bom E ainda vem com suporte Não, minha filha Esse aí é imbatível, né? Imbatível Então é isso Bora pro próximo O próximo que eu vou mostrar pra vocês Eu confesso que fiquei impressionada Gente Olha isso aqui É madeira de verdade E nos comentários Se você entrar pra poder ver esse produto Você vai ver que só tem pessoas falando bem Não tem uma alma falando assim Nossa, é mais ou menos Gente Todo mundo elogiou muito É como se fosse umas fruteiras, né? Você pode colocar o que você quiser aqui dentro Mas olha só São bem três É um kit Então tem aqui essa maior Eu achei bem bonita A cor dela é maravilhosa Isso aí aqui na nossa região chama cumbuca Cumbuca É Pode ser bowl, cumbuca Gamela Pode ser chamada o que você quiser E olha só Tem essa aqui do meio E essa menorzinha Então isso aqui é madeira Ó Madeira de verdade Tem que ter cuidado com o cupim, né? Foi Que vai que, né? Se tiver no armário Já era isso aqui Mas eu achei bem bonito Bem diferente Bem cara de rico Gente, é sério Isso aqui é bem assim Casa de rico, né? Eu acho que eu acho que enfeita bem a cozinha, né? Fica muito bonito Você coloca em cima da pedra preta Eu ajudei a escolher Eu sei o valor E eu achei bom na época Eu pago 150 150 reais na época que eu peguei Então tá essa Eu achei que agora na Black Friday Seja até mais bacana Eu acho que tá esgotado Mas é porque, gente Fala sério Um kit desse aqui é maravilhoso Igual eu disse pra vocês nos comentários As pessoas só elogiaram Mas provavelmente eles devem fazer reposição Eu vou deixar o link pra vocês aí Na descrição do vídeo Eu sei que tá esgotado Porque eu coloquei lá no Instagram E o pessoal me pediu o link Aí eu fui olhar e me deu Mas tá a dica aí pra vocês Ó, maravilhoso Vale super a pena É um kit que vem três Super completinho Até mesmo pra dar de presente Porque é pesado, gente Isso aqui é madeira de verdade Não é plástico não, tá? Olha isso Perfeito Ó E a cor é bonita, né, Nicolas? É bonito mesmo Gostei Que nota que você dá? Isso eu dou dez, né? Foi eu que escolhi Bom, e aí? Que nota que você dá? Me conta aqui embaixo Bora pro próximo Agora eu vou mostrar pra vocês Esse kit aqui Que eu achei bonito, gente Porque dá pra ser usado Em consultório Dá pra ser usado Na cozinha Na sala Enfim Tudo isso Vários ambientes mesmo Olha só Esse kit aqui Que eu tô até com medo de abrir Ele vem todo Como é que eu posso falar? Todo embaladinho, gente Só que eu já tirei Pra poder mostrar lá no Instagram E daí Agora tá assim São seis vasilhinhas que vem Olha só A outra tá aqui dentro Essas vasilhinhas, gente Elas são de acrílico Com essa tampinha aqui, ó Com uma coroa na tampinha Gente, olha que coisa mais delicada Tá vendo? E aqui tem o detalhezinho Da bandeja A bandeja, ela vem com puxador Que inclusive eu não montei ainda E a bandeja também é de acrílico Olha só, gente Eu achei bem bonito Sério Fala uma função prática Pra esse item Onde você usaria? Um exemplo Se for usar no quarto Você pode guardar Algodão Cotonete Pode guardar várias coisas Quarto Pode ser pra joias também? Joia Porta joia Se for um exemplo Pra cozinha Pode ser porta mantimento Tempero Tempero Se for na sala Dá pra você guardar O que você guarda na sala? Se fosse na sala Isso aí já seria feito É, não teria nada Se fosse consultório Você poderia guardar as coisas Que você vai usar no seu consultório Igual pessoa que faz Até mesmo cílios Cílios Ficam bem bonitos Aqui na mesa De cílios postiços Você coloca todos os detalhes aí Que você mexe com seus cílios postiços E é isso aí Então na verdade Não é uma função específica Pode ser pra qualquer coisa Exatamente Sabe? É multi utilidades Existe isso de palavra? Tem esses detalhes dourados Aqui na borda da bandeja Ó gente Muito chique De verdade Eu gostei Eu dou nota 10 A cara da riqueza E o valor dele Foi 120 O que você achou? O preço tá ok Eu só não agradei muito Não sei lá Eu não vi tanta utilidade Tá doido Eu falei o tanto de nada Isso aqui é mais aonde Pra colocar isso aqui Me espiga Eu falei que pode usar Em consultório Consultório Salão postiço Tem um monte Um monte de utilidade Mas eu falo assim Específico pra mim Mas pra você É porque é homem Gente Ah Agora eu entendi A mulher que tá me assistindo Vai entender Que isso aqui vai ficar Perfeito no consultório Principalmente pra quando Eu for dentista Quem não sabe Eu faço odontologia Minha filha Vou jogar isso aqui Lá numa consultório Tenho certeza Que eu vou arrasar Vai ficar bonito demais Na conta Tá? Você não entende Disso não Ai Desculpa Bora pro próximo Agora eu vou mostrar pra vocês Esse kit aqui Que eu peguei lá no chin Eu achei bem bonito Gente Olha só Ele é como se fosse uma cerâmica Tem ele também na cor preta E a gente vê em muita coisa Vem esses potinhos aqui De tomar sopa Caldo Que você quiser São todos de plástico Olha só Tem esses detalhes Em friso aqui E igual eu disse Parece muito Uma cerâmica Tá vendo que ele é todo Cheio de pintinhas Aqui dentro Lembra muito Uma cerâmica Tem uns frisos aqui Então vem quatro desses potinhos aqui Vem quatro copos Também da mesma cor Com os mesmos detalhes Olha o tamanho desse copo Gente ó Deve ser o que? Uns 250ml Então vem bastante coisa aqui É um kit completo mesmo É um kit que você compra Não precisa comprar outra coisa Vem esse jogo aqui De talher Parece cova de dente Quando você olha assim Lembra? Qualzinho? Tá a caixinha de cova de dente Olha só Aqui dentro dessa caixinha Vem completinho Olha Tem a caixinha aqui E esses talheres aí São pra criança né? Parece Tá começando a aprender a comer né? Aham Parece muito de criança Esse kit inclusive Pode ser usado né? Pra criança Olha só Tem aqui o garfinho A faca Você pergunta Nicole Essa faca corta Eu ainda não testei gente Mas eu acredito que sim Tem a serrinha aqui embaixo E a colher E a colher Olha que fofo Dá super pra usar Criança Que é bem pequenininho né? E também veio aqui Quatro pratos Então é um kit bem completinho Olha só Tá vendo? Quatro pratinhos aqui Todos eles com friso também No fundo Eu achei bonito gente Igual eu disse pra vocês Já falei quatro vezes aqui né? Porque parece cerâmica Imita muito uma cerâmica Olha só E um prato de cerâmica Um prato é cinquenta reais De cerâmica O que? Não acredito É muito caro Esse kit gente No dia que eu peguei Ele tava por cento e oitenta Cês acharam caro? Eu desde o início De que que eu te falei do kit? Que eu não gostei muito Por ser de plástico Mas o pessoal no Instagram Gostou né? É O pessoal gostou bastante Quando eu mostrei esse kit lá Eles acharam interessante Por vir esse tanto de coisa aqui né? E pra quem tem criança Eu acho que é válido né? É super válido né? A pessoa imagina Tem sei lá Uns três filhos Compre esse kit aqui Já tá completo Né? Um pra cada criança Não tem que ter um prato Cair, quebrar, machucar a criança Exatamente Então assim É bem prático Tá? E a dica pra vocês Eu achei bonita Tá? A cor Tem igual disse Tem nessa cor aqui E também tem o preto Tem que ver se tá esgotado também né? Porque eu não sei As coisas na chinha de casa Tá esgotando muito rápido Tá esgotando muito rápido E para finalizar esse vídeo Vou mostrar pra vocês Uma coisa que eu fiquei apaixonada Que é exatamente Olha isso aqui Exatamente Esse souflet Nicole O que que é isso? É de colocar prato Gente Isso aqui na mesa de Natal Réveillon Vai ficar assim ó Maravilhoso Eu tô bem arquiteta De decoração né? Isso aí me enganou Achei que era tipo Na parede Tipo na parede Gente olha isso aqui Mas se pior que parede Dá pra fazer um quadro com isso aqui Olha só Vem seis peças Iguaizinhas essas aqui É de plástico tá gente? Ó Todinho de plástico E olha só Tem esse vazado aqui Como se fosse Sei lá Parece uma coisa de natureza Não parece? Muita uma vibe assim Mais natureza e tal Eu achei muito bonito Esse souflet Eu vou mostrar pra vocês Ele em cima da mesa Igual Tô mostrando todas as outras peças Porque é na mesa Que realça mais Então olha só Vem seis peças Igual vocês estão vendo É bem grande Cabe um prato aqui Tranquilamente E tem um brilho maravilhoso Ó Olha isso gente O dourado dele é muito bonito Porque não é aquele dourado bicheiro É um dourado mais puxado aí Pro champanhe Repara que todos os Maioria dos itens Que você mostrou aqui Dá pra fazer a mesa no Natal? Dá Foi propostal né Ah entendi Ah agora eu entendi Peguei tudo propostal Pra eu poder montar a mesa de Natal Então esse aqui é um vídeo Um vídeo de final de ano Gente eu achei bem bonito Qual que foi o item que vocês mais gostaram? Me conta aqui nos comentários Que eu tô curiosa Eu gostei desses talheres aí Que tem um bom preço E galera Presenteável E ele é muito apresentável né Super apresentável Porque já que vem esse joguinho ó Já no suporte Com a caixinha e tudo mais Eu achei o preço excelente Vale muito a pena mesmo Igual eu disse pra vocês Todos os links Dos itens que eu mostrei aqui no vídeo Estarão na descrição Vou deixar também vários cupons De desconto pra vocês Só que igual eu disse A Shein tirou o uso dos cupons de desconto Para esses produtos de casa Todos os cupons que eu deixo aqui nos vídeos pra vocês Eles funcionam para as roupas Para os outros itens que tem lá na Shein Agora para produtos de casa Eles removeram os cupons Não dá pra vocês utilizarem nenhum Mas eu acredito que na Black Friday Terá cupons de desconto Então vale muito a pena né Se você gostou igual eu disse Adicionar nos favoritos Ou então adiciona aí no seu carrinho Porque vai que no dia tá mais barato Vai que no dia tem cupom de desconto E daí vocês conseguem adicionar Então é isso Se você gostou do vídeo Solta o dedo aí no like Pra gente saber e continuar trazendo Esse tipo de conteúdo para o canal Se você chegou aqui de paraquedas Já clica nesse botão Para fazer parte desse canal maravilhoso Se você tá acompanhando o vídeo até agora Comenta aí Ceia de Natal Pra gente saber que você tá até esse minuto do vídeo Você pode comentar Ceia de Natal ou Natalina É Tá bom? Comenta aí nos comentários Obviamente né Pra gente saber se você tá assistindo Se você é uma Nicolete oficial E tá assistindo até esse minuto do vídeo Então é isso gente Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Beijo grande Tchau 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 Tchau